Já te falei que acima de qualquer coisa, a gente é irmão. Ela disse que você tentou mexer com ela intimamente. Meu Deus, essa mina tá maluca. Mãe, você precisa acreditar em mim. Larga sua irmã agora, seu moleque vagab... E aí, Vieca? Tudo bom, linda? Tudo. O que você tá fazendo aí, hein? De novo, Caio, com essas brincadeiras. Tô fazendo dever de casa. Sabe o que é, Vieca? É que você cresceu, tá cada dia mais linda. Já te falei que acima de qualquer coisa, a gente é irmão. Então, o que eu tô propondo é uma brincadeira entre irmãos. Eu tenho certeza que tu vai gostar. Cara, isso é nojento. Já pedi pra você parar com isso. Me deixa em paz. É, Vieca. Você pode até se esconder, mas você ainda vai seguir. O que é isso, minha filha? Mãe, que bom que você já chegou. Que pressa é essa? Tu pensa que vai pra onde com essa pressa toda? O que foi que aconteceu? Eu tava indo na pracinha, esperar essa hora chegar. E por que que tu não me espera em casa, Bianca? Mãe, não dá mais pra ficar nessa casa com o Caio. Faz dia que ele começou com umas conversas estranhas. Como assim, minha filha? Ele quer fazer coisas comigo, passando a mão em mim, dizendo que eu tô linda. Bianca, você não tá me dizendo isso só porque eu não deixei você viajar com a mamãe, não, né? Mãe, eu não sou maluca de brincar com uma coisa séria assim. Eu sei da gravidade. Cadê o Caio? Tá lá dentro. Então vamos lá com ele. Mamãe, chegou cedo, hein? Desce? Deus te abençoe, meu filho. O que você tá fazendo? Tô estudando aqui, mãe, pra um seminário da faculdade. Já tô terminando, já. Caio, sua irmã fez sérias acusações contra você. Pelo amor de Deus, me diz que isso não é verdade. Hum, que acusação, mãe? Ela disse que você tentou mexer com ela intimamente. Assim, como um casal íntimo, né? Meu Deus, essa mina tá maluca. Mãe, você sabe que ela precisa ir no psicólogo urgente, né? Tudo bem a pessoa ser adolescente, né, e ter a fase rebelde. Mas essa daí já ultrapassou todos os limites. Que constrangimento, né, menina? Eu aqui o dia todo estudando, me matando por causa dessa faculdade. Isso aí, mãe, é porque a senhora não deixou ela ir pro sítio da vovó. Por isso que ela inventou essa palhaçada bem aí, pode ter certeza. Tá, meu filho. Continue a estudar com o seu seminário. Eu vou ter uma conversa com a Bianca. Tá bom. Minha filha, eu não deixei você ir pro sítio porque você ia perder a aula. Mãe, você precisa acreditar em mim. Bianca, me escuta. Eu me mato o dia inteiro pra trabalhar, pra pagar nossas contas. Quando eu chego em casa, tudo que eu quero é paz. Eu já estou cansada de todo dia você com seus probleminhas de rebeldia. Agora, me dá licença que eu vou retomar um banho. Filha, traz a bolsa aí pra mamãe, por favor, que eu já estou quase atajada pro trabalho. Tchau, Caio. Tchau, mamãe. Tá bom ligado, filha. Mãe, eu cheguei com você pro seu trabalho, por favor. Não me deixe aqui sozinha com ele. Bianca, que isso, menina? Você sabe que não dá pra te levar pro meu trabalho. Eu prometo que eu fico quietinha no meu canto. Só não me deixe aqui, por favor. Meu Deus. Será que é verdade mesmo que ela está falando? Oh, meu Deus, por favor, antes de eu chegar no meu trabalho, me mostra a verdade, Senhor. Antes que aconteça alguma coisa com a minha filha. Eu estou muito preocupada agora do jeito como ela ficou, Senhor. Me ajuda, por favor. Eu confio em Ti, Senhor. Eu confio em Ti. Tchau, filha. Tenho que ir pra atrasada. Beijo. Fica com Deus. Meu Deus, e esse Ubi que não chega. Eu já vou chegar atrasada no meu trabalho. E ainda aquele problema lá na minha casa, Senhor. Eu não sei o que está acontecendo de verdade. Minha filha. Tu não acha que está cedo demais, não? Pra tu estar fazendo conta aqui na esquina, não? Cedo mesmo? Nem cedo. Olha, eu sou sozinha. Então, eu tenho um monte de conta pra pagar. Eu tenho que me virar. E não adianta ficar me olhando com essa cara de nojo aí, não. Porque eu tenho meus motivos pra estar aqui, tá bom? Eu fui abusada dentro da minha própria casa. Pelo meu próprio irmão. Dos meus 11 aos meus 15 anos. E eu fui falar pra minha mãe. Ela não acreditou em mim. Quando ele veio com gracinha, eu contei pra ela. Ela fez o quê? Ela fez pouco caso. Então, hoje eu não tenho mais mãe. Eu não tenho irmão. Eu não tenho família. Eu preferi deixar eles todos pra lá. E eu vivo minha vida aqui desse jeito. Então, não julgue as pessoas sem saber que elas têm um motivo de estar onde elas estão, viu? Meu Deus. Muito obrigada pela resposta que eu te pedi, Senhor. Minha filha, me perdoe pelo meu julgamento. Mas eu preciso. Eu preciso. E agora resolver uma coisa muito séria. Bia, vem cá. Vamos brincar, vamos? Sai daqui. Nós somos irmãos. Eu sou virgem. Isso não pode. Calma, Bia. Calma. O pior que isso pode acontecer é só a gravidez. Mas relaxa. Eu tenho camisinha. Sai daqui, Caio. Me deixa. Ai. Calma, Bia. Calma, calma. Tu vai gostar. Não sai. Calma, calma. Tu vai gostar. Larga só, irmão. Agora, seu moleque baga... Mamãe. Minha filha, Bianca. Vem pra cá. Meu amor, me perdoa por ter inacreditado em você. Minha filha, vai lá pra fora. Que eu vou me acertar com ele agora. Pra que, Caio? Isso, mamãe. Não quero mais você aqui dentro dessa casa, não. Você me decepcionou, Caio. Mas, mamãe, eu não tenho essa coisa aqui, não, mãe. Tanto que eu confiei. Você era o primeiro a cuidar da sua irmã. O que é que você fez? Eu não tô criando um delinquente. Não me interessa. Por favor, mãe. Não me interessa. Você me decepcionou, Caio. Eu não vou mais falar isso, mãe. Eu não vou mais falar isso, mãe. Eu não vou mais falar isso, mãe. Pago o teu estudo. Pago a tua faculdade. Eu ralo pra poder te dar um bom estudo. Te dar uma boa educação. Mãe, eu só... Desculpa, mãe. Eu não ia mais o que vai acontecer, mãe. Caio, acabou. Você me decepcionou. Não sei, te vira. Vai pra onde que eu quiser. Olha, acabou. A Bianca me falava e eu tava acreditando você, achando que a Bianca tava botando coisa na minha cabeça, fazendo coisa da cabeça dela. Você fora. Mas, mãe, eu não tenho... Fora. Não quero mais saber de você aqui, mãe. Por favor, mãe. Deixa eu ficar. Por favor. Por favor, mãe. Te vira. Por favor, mãe. Oh, meu Deus. Por favor, mãe. Que dizer que aconteceu isso? Amém.